O que é o Palavra Estética? E qual é o Palavra Estética? A palavra estética, Merleau-Potit, acho que não é a palavra mais adequada. Quer dizer, seria a questão da arte em Merleau-Potit. A estética é uma disciplina filosófica muito estudada. Mas muito mesmo no século XX, acredito que todas as grandes tendências filosóficas, incluindo a marxista, por onde eu comecei a estudar alguma coisa de estética, até a filosofia analítica e outra, houve muitos autores que se dedicaram a estudar estética. Os grandes filósofos, e aqui hoje de manhã nós, já se falou de dois deles, hoje à tarde mais um, os grandes filósofos, não entram muito nas análises das questões propriamente ditas estéticas, ou como uma disciplina filosófica, mas questionam mais a questão da água. Bem, eu gostaria de dizer que Iberlopoti, talvez não seja tão conhecido pelos senhores, tanto quanto os outros autores aqui tratados. Ele nasceu em 1900, moríssimo Iberlopoti, nasceu em 1908, faleceu em 1961, portanto viveu 50 e poucos anos. Ele estava escrevendo uma obra, acredito que teria sido uma obra muito interessante, sobre a origem da verdade, mas que depois aparece, está publicada, como o visível e o invisível. A primeira obra de Iberlopoti é uma obra sobre a estrutura do comportamento. Também a obra mais famosa de Iberlopoti é a Fenomenologia da Percepção. Essas duas obras, se observarem nas referências, sinto muito mais psicólogos do que propriamente filósofos. Então, há uma influência muito grande. Iberlopoti foi professor de Psicologia na São Paulo, depois foi diretor do Colégio de França. Então, ele teve uma influência, a Fenomenologia que ele desenvolveu é uma fenomenologia que tem características próprias. Ele é um dos primeiros a ter, a trabalhar nos arquivos na Universidade de Louvain. E daí que nasceu a Fenomenologia da Percepção. Mas ele também escreveu signos, escreveu a Natureza, um livro sobre a questão da natureza, que são registros das suas aulas, tem diversos livros de registros das suas aulas. Escreveu Aventura da Dialética. Então, eu pretendo falar mais de um outro texto, que ele deixou esse texto inédito, foi publicado após sua morte, que é A Prosa do Mundo, que tem uma tradução inadequada em português, O Homem e a Comunicação, é A Prosa do Mundo. Então, a Fenomenologia é principalmente um método filosófico de Iberlopoti. Mas a Fenomenologia não é apenas um método, é também uma filosofia. Basta ler o prefácio da Fenomenologia da Percepção para tirar essa conclusão. Trata-se, portanto, de retornar ao mundo tal como o experimentamos. Isto é, aquém e além dos processos científicos. Além dos pressupostos da ação que temos sobre nós mesmos e sobre o mundo. Trata-se de retornar à percepção pré-reflexiva. Ele escreve na Fenomenologia da Percepção o seguinte. O mundo está ali antes de qualquer análise que eu possa fazer dele. E seria artificial fazer o derivado de uma série que ligaria as sensações. Depois, os aspectos perceptivos do objeto. Quando ambos são justamente produtos da análise e não devem ser realizados antes dela. A análise reflexiva acredita seguir em sentido inverso o caminho de uma constituição prévia. e atingir no homem interior, como disse Santo Agostinho, um poder constituído que ele sempre foi. Portanto, se propõe um método descritivo, fenomenológico, na Fenomenologia da Percepção, que, na minha opinião, caiu em um impasse epistemológico, porque se trata de falar de uma coisa antes da ciência, antes da filosofia, enfim, antes de tudo. Há um problema epistemológico muito interessante nesse aspecto. Mais adiante, na página que eu acabei de ler, que é a página 5, ele diz que o real é um tecido que não espera anexar nossos juízos ou imaginações. A percepção não é ato nem ciência do mundo, mas o fundo sobre o qual todos os atos se destacam. O mundo nada mais é do que o campo dos meus pensamentos e de todas as minhas percepções explícitas. Assim, as representações científicas, elas aparecem como ingênuas e hipócritas. É preciso retornar as coisas mesmas. A descrição fenomenológica exclui toda análise e toda explicação científica. Ela pretende ser descrição. Eu não vou entrar nessa questão só e estou falando disso porque é absolutamente necessário partir dessa filosofia para entender o que ele vai falar a respeito da obra de arte. Então, diante dessas posições, podemos levantar a hipótese de que Erroputti cai em algumas contradições. Inviabiliza a análise científica de qualquer fenômeno, pois é impossível retornar as coisas antes de serem descritas e analisadas. A fé perceptiva é por natureza obscura. Não se pode ver a percepção de fora. Deslizar sobre ela não é propriamente vivê-la. Podemos ainda concordar com ele que a redução em fenomenologia não pode ser realizada absolutamente. No entanto, se isto é filosoficamente difícil de ser efetivado, talvez a arte moderna, no caso, autores como Picasso, Braque, Gris, citados por ele, chamados de cubistas, podem fazer essa descrição do real. Isto é, aproximar-se dos objetivos do método fenomenológico e do fenômeno da própria percepção. Portanto, mais do que o estético, Erroputti tem em mente a arte moderna, especialmente a pintura, embora também fale de literatura, de música e um pouco de cinema. Duas questões são opostas e necessitam, portanto, de explicação. A primeira é a própria relação entre arte e estética. E a segunda, entre arte contemporânea e a história das artes visuais. Aliás, Erroputti está mais interessado na relação entre arte e percepção e não tanto na dimensão estética, que, no meu modo de ver, também é uma dimensão ética. Na fenomenologia da percepção, ao analisar, por exemplo, o corpo, o corpo próprio, Erroputti afirma que o corpo se assemelha muito mais a uma obra de arte do que a qualquer outro objeto. Na prova do mundo, Erroputti examina no interior da noção e expressão, que é uma das noções principais desse texto, ele examina a relação entre sistema, isto é, entre a língua, o sinal, o código e a experiência, isto é, a vida do pensamento. Ele entende a expressão como substituição sonora e visível do pensamento, substituição sonora e visível da experiência. Ele afirma, num capítulo chamado Fantasma de uma linguagem pura, o seguinte, A expressão consiste em substituir as alusões confusas que cada um dos nossos pensamentos faz a todos os outros, por atos de significação de que sejamos verdadeiramente responsáveis porque o exato alcance é conhecido por nós, é recuperado para nós da vida e do nosso pensamento. E o valor específico do algoritmo fica inteiramente suspeito à relação sem equívoco das significações derivadas com as significações primitivas. E testas com sinais que, por si mesmo, por si mesmo insignificantes, onde o pensamento só encontra o que ali colocou. Pode-se perceber, apesar da tradução estar um pouco equivocado na prova do mundo, que há uma certa dificuldade de entender o texto e as frases loucas e as frases loucas que eu me louco de fato. Nesse sentido, eu me louco de, para ele, três quartos do que se diz faça despercebível. A linguagem se faz esquecer na medida em que ela consegue exprimir-se. Quando alguém fala, os sinais são logo esquecidos. Só permanece o sentido, pois a perfeição da linguagem é ignorada. E nisto está a virtude da própria linguagem, tanto da linguagem falada quanto da linguagem falando. Quando lemos um livro, por exemplo, ele me louco de insiste como um indivíduo único e irrecusável ante das letras e das páginas. É a partir do todo que se pode entender por tantos detalhes. A leitura é semelhante ao acender o fogo. No início, é difícil aproximar o fóssil. É necessário esforço para desencadear o fogo. Mas logo depois, a fogueira abre por si. No início, na leitura, contribui-se com um pouco de pensamento. E, repentinamente, as palavras me despertam, o fogo pega os meus pensamentos altos. Depois desse esforço do leitor, há um momento em que o livro toma posse do leitor. Nisto está o momento da expressão. A linguagem falada é aquela que o leitor trazia com ele. É a massa das relações de sinais estabelecidos com significações disponíveis. A linguagem falada é a interpretação que o livro interessa ao leitor não prevenível. É essa operação pela qual um certo arranjo de sinais e de significações já disponíveis vem a alterar, secretar uma significação nova. Podemos passar do exemplo da leitura para o da pintura e da literatura. É a ideia de expressão moderna que nos permite comparar a linguagem e a pintura. Uma vez superada a concepção clássica da arte e da linguagem, essa ideia de representação dos objetos em favor de uma concepção de expressão criadora, podemos entender melhor o fenômeno da linguagem e da pintura atual. No capítulo sobre a linguagem direta, ainda em aprovação do mundo, Meloputi tece uma série de considerações sobre pintura e algumas aproximações com a literatura. Para começar, ele afirma que a perspectiva é um dos meios da representação. A perspectiva modifica os conceitos de tempo e espaço, dispõe dos objetos segundo suas regras, aproxima-os, distancia-os ou ainda enquadra-os. Os pontos de fuga e as linhas de horizonte dependem, portanto, da perspectiva. Nesse sentido geral, até a pintura clássica no próprio momento da representação é criadora. No entanto, a pintura moderna é mais criadora. O próprio pintor torna-se tema da pintura. Não é mais o aveludado do pêssego que se procura. É como Braque, o aveludado do quadro. A pintura não existe mais para a fé ou para a beleza. Ela é para o indivíduo. Ela anexa o mundo ao indivíduo. Enquanto o quadro clássico se bastava e se oferecia à contemplação, o quadro moderno pode estar inacabado em um duplo sentido. Primeiramente, pretende-se apenas a expressão imediata do instante e não o acabamento da obra. Isto é, a expressão bruta. Ou, no segundo plano, o acabamento não é mais considerado necessário. A obra não precisa ser necessariamente acabada, executada, perfeita. Não são mais necessários na arte moderna os laços de união entre a obra válida e a obra acabada, tendo em vista que a própria percepção é, por natureza, inacabada. O inacabamento na obra de arte, torna-se, portanto, uma maneira de expressar a própria obra. Outro modo de ser da arte moderna, além do retorno ao indivíduo, é a noção de estilo. Você pode ver que ele trabalha com os conceitos tradicionais. O estilo é entendido como modalidade de relação original com o mundo. Em busca de uma definição de estilo, melhor escreve o seguinte. O que o pintor procura colocar no quadro não é o seu imediato, a própria nuance do sentido. O estilo é seu estilo e tem tanto a conquistar sobre os seus próprios insights, sobre o seu dado, como sobre a pintura dos outros ou sobre o mundo. Fecha aspas. O estilo é uma espécie de rastro do próprio pintor. Como diziam, a estilística é uma das disciplinas que se estuda nos cursos de letras, por exemplo. E uma das definições do estilo é que o estilo seria o desvio da norma. Quer dizer, quem produz, igualmente, da mesma maneira que os outros, não tem estilo. É quem produz, se desviando das normas vigentes que possuem estilo. A obra revela demais o autor. Por isso, nem o escritor, nem o pintor são capazes de ter ou ver sua própria obra. As obras tornam-se o horizonte da vida. Elas se tornam alusões do seu ao seu. Se tornam monólogo interior. Em certos casos, as obras são excessos do título pelo artista. A cadeira de Van Gogh torna-se um ideograma do próprio nome de Van Gogh. Mas, se pode entender melhor o que o meu novo ontem diz, quando se percebe que o estilo, como a maneira possível, como uma maneira possível de ser da significação. São sinais ou elementos da linguagem que dão forma à experiência. Eles libertam o culto ou o latente e permitem que o artista o torne acessível aos outros. Nisto preside a própria origem da significação. Se não entendermos isto, afirma Melo Boutin, não compreenderemos jamais a noção de criação. Não compreenderemos a cultura e tudo que nos é inteligível, pois quem não se priva da significação instituída, quem não retorna ao mundo não significante, não percebe a realidade, não chega à verdade. Não é possível compreender as significações ou as ideias. Compreender se faz primeiro como gesto, como modo de ser, como modo de criar o mundo e as coisas. Compreender se manifesta como estilo, como apelo, como uma visão, como um ritmo, enfim, como algo difícil de descrever. Pode-se entender a noção do estilo de vários modos, desde o estilo afetivo até o estilo estético. Em todo caso, o estilo reforça a expressão, a comunicação e apresenta-se como um desvio da norma ou do modo de ser. O estilo não é um simples meio de representar. Ao contrário, ele é a operação que une o ser humano e as significações na relação ser humano e mundo. Assim, o estilo da obra de arte não existe fora da percepção. A própria percepção estiliza, ela tem relação com os elementos do corpo e não apenas da mente. Percebe-se como o corpo. No prefácio da fenomenologia da percepção, Melo Pontinho afirma que o mundo não é aquilo que eu penso, mas é aquilo que eu vivo. Também afirma que a filosofia não é um reflexo de uma verdade prévia, mas é a realização da própria verdade. Na busca de união do extremo subjetivismo com o extremo objetivismo nas noções de mundo e de racionalidade, de racionalidade, pode-se observar, em uma outra obra de Melo Pontinho, O Olho do Espírito, que o corpo se assemelha a uma obra de arte, pois ele é sede que articula todos os significados, tecido de sentido e não sentido, vivente e visível. Ele afirma que a arte, especialmente a pintura, são um lençol de sentido bruto. Declara que o pintor é o único que tem o direito de olhar para todas as coisas sem a necessidade de apreciá-las. Diz textualmente, emprestando seu corpo ao mundo é que o pintor transforma o mundo em pintura. Mas, retornando à questão do estilo, a pintura retoma e ultrapassa o que é começado na percepção. A pintura no espetáculo do mundo, ao investir nas cores, no espaço, faz com que o sentido impregne o quadro mais do que o quadro propriamente exprime. O sentido é pinto o quadro. Para o pintor, Deus mandou Pontinho, texto, diz o seguinte, é bem preciso que ele seja mais que uma pluma de calor na superfície da tela, já que ele é capaz de exigir esta cor ou este objeto de preferência a qualquer outro, e que comanda tais arranjos subordinados não imperiosamente quanto uma sintaxe ou uma lógica. Como a cor azul da tela pode se tornar azul no mar? Como anexar a angústia do ser humano à cor da tela? Como o quadro nos pode ensinar algo do mundo? Melhor Moutinho, citando Sartre e Mernard Roux e ainda outros, comentando Renoir, Rembrandt e outros, ilustrando isto com exemplos, mostra que a pintura reorderam o mundo, os poetas queimam a linguagem comum, os artistas procuram o outro lado das aparências, desejam a ir além do modelo e compreender a verdade que não se mostra nas aparências das coisas. Na tentativa de demonstrar que a arte moderna é diferente da arte clássica, Merleau-Ponty, mencionando Ousser, mostra que a pintura cria toda uma tradição a partir do esquecimento das origens. Isto é, ela recomeça de novo o passado, não a forma hipócrita da sobrevivência, mas a repetição que é a forma nobre da memória. Observa-se que há diferença entre tradição e origens. A tradição não pode ser um modo de esquecer as origens. Muitas vezes, fazer por tradição significa simplesmente repetir o costume, o comportamento que nada possui de original. Quem faz pelos signos fazer, esquece-se das origens. Tem uma frase na obra Os Signos, que diz que, de Merleau-Ponty citando Ousser, que é a tradição e o esquecimento das origens. Demorei muitos anos para entender essa frase. Discuti com meus colegas, que trabalham na festa da Uva, fazem pesquisas sobre colonização italiana, etc. Ninguém concordava com essa frase. Até que um dia, entrou numa cidade da vizinha, de Antônio Prado, junto com um colega, ele parou e fomos falar com o senhor que estava cortando as carguejas de um potreiro. E o meu colega perguntou, mas por que você está cortando as carguejas, se serve para fazer chá, se tomar reflito e estou interessando? Ele disse, oh, sabe que eu não sei porquê? Meu pai fazia assim. Acredito que meu avô também fazia assim. Sempre cortavam as carguejas. Aí eu me dei conta que realmente a tradição é o esquecimento das origens. A gente faz certas coisas por mera tradição, por mera repetição e esqueceu o motivo pelo qual. Embora essa ideia também esteja, por exemplo, em Águia e em outros autores, mas é uma questão que eu acho interessante. Há uma maneira de falar da pintura fora da análise de seus elementos de linguagem. é, por exemplo, a existência dos museus. Lugares em que se podem ver juntas as obras como um momento da história, ou de uma época, ou de algum país, ou de um estilo. Um museu, espaço sagrado ou não, de algum espaço de reverência ou não. Apesar de seus aspectos positivos, ele nos oferece uma má consciência. Pois as obras não foram feitas para acabar entre quatro paredes organizadas e comentadas. Na realidade, sente-se na visita ao museu que suas obras não estavam destinadas a refletir um dia a claridade triste daquele espaço. O museu, diz Beloputi, transforma a arte em obra e, ao mesmo tempo, aponta vários estilos e também desponta nelas algo de prestígio. Mas o pulsar quase secreto de cada pintor, essa história do estilo de cada pintor, essa historicidade secreta, torna-se uma história oficial e pomposa. Assim, o museu torna os pintores misteriosos numa espécie de sanguessuras. As obras que nasceram do calor de uma vontade, transformam-se em uma fraca palomitação. É difícil ou quase impossível explicar as obras de arte. Explicação ou análise só na conta dos detalhes, dos materiais da obra, mas não mostra a ninguém o significado de pintado e de esculpido. A obra é semelhante a um milagre. Está fora da história. Está fora do mundo. Beloputi afirma que, quando passamos dos acontecimentos para a expressão, mudamos de obra, mas não de mundo. Todos os dados da obra tornam-se significantes. Assim, o conhecimento que se toma disto jamais substituirá a experiência da obra, mas ajudará a medir a criação estética. Uma outra experiência estética ocorre com as miniaturas e as moedas ampliadas pelas fotografias e outros meios, pois as pessoas maravilham-se de encontrar nelas escondidas o mesmo estilo das grandes obras. Desde que sabemos perceber, olhar, nos mover, nasce um encontro entre nós e a obra. Olhar vai à direção do objeto e lá se instala com a autoridade do ser e ali se conduz como em um país conquistado. Deste modo, diz Beloputi, toda percepção e toda ação que a supõe, todo o uso do nosso corpo, é já expressão primordial, operação que constitui os sinais, que constitui os sinais em signos. Faz habitar neles o exprimido, não sob as condições de uma convenção prévia, mas pela eloquência de seu próprio arranjo e de sua configuração. Implanta um sentido no que não tinha e que, então, longe de se esgotar no instante em que tem lugar, abre um campo, inaugura uma ordem, funda uma instituição ou uma tradição. Assim, não é fácil compreender que o universo do sentido ou campo de significações distingue-se da ordem empírica. Cada obra de arte, cada quadro, ao abrir um futuro de investigações, é comparável àquele que o corpo inaugura em sua relação com o mundo. Além da experiência corporal, a cultura prolonga os limites da vida individual, institui a vida, a consciência e uma nova história. Nesse redimunho de relações, a percepção da obra de arte realiza a junção do individual e do universal. A arte nos instala em vidas que não são as nossas. Os traços e as cores do quadro são gestos alargados de mim pelo próprio gesto que deseja dizer algo. Há um transporte no quadro ou na fala que une aquele que fala com aquele que ouve. História, linguagem e percepção são três âmbitos que legitimam a pintura como linguagem. Há na pintura um sentido perceptivo. Vive nela palavras de uma vida surda, embora não se possa admitir que a linguagem não procede distintamente da pintura. Na realidade, o romance exprime como um quadro. A virtude do romance e do quadro não estão no assunto, mas estão na inauguração de um estilo, de um sentido. O que é insubstituível na obra de arte, o que faz dela não somente uma alocação de prazer, mas um órgão do espírito, do cujo análogo se encontra em todo o pensamento filosófico ou político, se ela é produtiva, é que ela contém melhor que ideias, matrizes de ideias. Ela nos fornece emblemas dos quais jamais pararemos de desenvolver o sentido. E justamente porque se instala e nos instala num mundo do qual não temos a chave, nos ensina a ver e nos faz pensar como nenhuma obra analítica pode fazê-lo. Porque nenhuma análise pode encontrar no objeto outra coisa além do que nem usemos. Fechado? Espera-se da arte não limitar-se à expressão do já sabido. Ela, com sua linguagem conquistadora, pode nos oferecer experiências estranhas. O sentido próprio da obra de arte não é logo perceptível como uma deformação coerente e imposta ao visível. Dentro dessas condições, surgem as relações entre a técnica e o sentido da obra de arte. Daí a função da crítica de explicar a nós mesmos o que percebemos no romance e por que o percebemos. A linguagem da crítica substitui uma outra linguagem, isto é, é como a descrição de um rosto sobre um passaporte que não nos permite imaginá-lo. Há, portanto, um distanciamento natural entre a crítica e a obra de arte. O trabalho de interpretação da crítica esbara no mundo oculto, no sentido da obra, embora ela possa falar dos andantes, dos padrões externos da obra. A pintura, diz ainda Berloponti, está sempre por fazer. As obras produzidas acrescentam-se às obras feitas. Há um contínuo recomeço, uma negação do passado para poder ultrapassá-lo, valorizado e recomeçá-lo. O preço da novidade é, neste caso, o esquecimento do passado. Pois, diz Berloponti, sobre o homem que escreve, diz o seguinte. Se não se contenta em continuar a linguagem que recebeu, ou em redizer as coisas já ditas, não quer também substituí-la por um idioma que, como quadro, se baste e seja fechado sob sua própria significação. Quer realizá-la, quer realizá-la e destruí-la ao mesmo tempo. Realizá-la, destruí-la ou destruí-la realizando-a. Fecha o caso. Depois de falar do que a pintura quer conservar, passar do seu espírito e do seu sentido, Berloponti ainda declara o seguinte. A primeira pintura inaugura um mundo. A primeira palavra abre um universo. Enfim, a linguagem diz, e as vozes da pintura são as vozes do silêncio. Se exprimirmos o sentido desta pequena palavra para dizer, se esclarecermos o que faz o preço da linguagem, acharemos nela a intenção de desvendar a própria coisa, de ultrapassar o iniciado em direção do que ele significa. Cada palavra pode reenviar a todas as outras palavras possíveis e tirar delas o seu sentido. Permanece que, no momento em que ela se produz, a tarefa de exprimir não é mais diferenciada, reenviada a outras palavras. Ela está feita e nós compreendemos alguma coisa. Fechado? Nem todos os homens pintam, mas todos falam. As pessoas sentem-se em casa na linguagem, não porém na pintura. A linguagem proporciona a ilusão e uma expressão transparente. A pintura precisa da obra. E os sinais explicitam significações. Leva consigo o sentido, portanto, algo profundo e radical que sustenta a expressão. Neste aspecto, na arte, na pintura ou na literatura mostra-se o mundo e não somente ele é demonstrado. Meloputi, nas notas de trabalho da obra O Visível e O Visível, mostra a proximidade que existe entre a filosofia e a literatura. A filosofia é vista como uma arte suprema. A filosofia e a literatura não são conjuntamente fabricações arbitrárias, mas contato com o ser. São criações, pois o ser exige criação para que se possa ter experiência dele. Em lugar de descobrir diferenças, Meloputi busca o solo comum da filosofia e da arte para poder afirmar que a filosofia é também uma espécie de arte. Assim, não é suficiente estudar a percepção como representação das coisas, do mundo. Ela é a própria percepção da coisa. Neste sentido, a arte e a filosofia encontram-se aquelas reflexões estéticas e além das explicações analíticas. A filosofia é vista dentro de um giro tão radical que é impossível realizá-la no modo como a tradição a constrói. A análise da coisa, do mundo, do ver, de nós e de tantos outros cortes epistemológicos, oferece-nos um labirinto de dificuldades e constelações. O próprio lado de perceber não pode ser visto de fora. É preciso mergulhar nele, mas esse mergulho é o instalar-se nas palavras antes de aprender o próprio significado da palavra. É o dissolver-se ou anular-se antes de qualquer antinomia ou análise ou explicação lógica. Todavia, essa radicalidade de intuição e de pensamento, essa confusão pelos outros, talvez não se aplique nem à arte nem à filosofia, só pena de perdermos sua vigência e significado na história social da humanidade. Quando Bernoulli afirma que a arte é o ato de dar à luz a verdade, além de dizer que o artista não está representando uma realidade independente da percepção, mas está criando um mundo perceptível, isto é, não conforme o atualismo é o mundo, também está concebendo um modo de filosofar, de acesso à filosofia à verdade, especialmente o artista contemporâneo e o filósofo atual, pressupõe, neste caso, não apenas uma verdade abstrata, derivada, mas uma verdade existencial. O pintor, como o filósofo, revela uma verdade sobre o mundo tal como ele havia. Além das ideias gerais sobre a arte, Meloputi estabelece distinções entre as artes visuais e a música, por exemplo. A música evoca a natureza, as tempestades, os outros fenômenos, porém sem os descrever. Simplesmente ouve-se música como se ouve qualquer ação. A literatura, através da língua, especialmente da poesia, inventa um mundo sem descrever a realidade. O cinema usa as imagens para contar uma história, tendo função narrativa semelhante a do romance. Todas essas artes expressam algo sem regras rígidas, a partir de uma visão pessoal, mas com dimensões universais, no entanto, desviando-se das visões comuns e objetivas da ciência e da linguagem cotidiana. O artista e o filósofo renovam a percepção do mundo e da vida. Há, portanto, coerência na filosofia de Meloputi. Basta observar que a descrição geológica e arte contemporânea assumem o mesmo papel, a mesma função diante do mundo. Ambas partem da necessidade de retornar ao mundo da percepção, de superar o objetivismo no sentido da realidade. Se a filosofia e a literatura, por utilizarem a língua, são mais reflexivas, isto não significa que as demais artes, com sua linguagem específica, também não descrevam a experiência imediata do mundo e do mundo como ser no mundo. Todavia, ao concluir, é preciso ainda dizer que Meloputi, com sua filosofia, procurou superar os problemas propostos pelo dualismo, em especial as relações entre consciência e objeto ou mundo, e é igualmente significativo constatar que a filosofia de Meloputi acaba, também ela, como uma obra inacabada. Quem sabe, para nós, seres genitos, possamos aprender das obras de arte e da filosofia de Meloputi que o pensamento é, por natureza, inacabável. sempre estamos pensando nas origens a partir das origens. Muito obrigado.